Música Com 470 metros de vão livre, ela será considerada depois de pronta a ponte com maior vão livre da América Latina. Hoje nós vamos falar sobre a ponte da integração, a segunda ponte que fará a ligação entre o Brasil e o Paraguai. Vamos para o vídeo. Música Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior. E hoje pessoal vamos falar sobre a ponte da integração, sim, é a segunda ponte que está sendo construída ali entre o Brasil e o Paraguai. Ficaria bem próximo ao marco das três fronteiras, para quem vai visitar aí Foz do Iguaçu, inclusive no último final de semana eu estive lá. E por conferir de perto essa magnífica obra, ficaria bem perto do marco das três fronteiras, uma região bem movimentada turísticamente. E ela está sendo construída e além dela está sendo feito um conglomerado de obras ao seu redor ali onde será feita a nova duana brasileira e também a nova via perimetral, que é a perimetral leste, que vai ligar ali a ponte da integração até a BR-277. Tem aproximadamente ali 15 quilômetros essa rodovia que vai fazer. A ponte da integração, para quem não sabe, ela está sendo feita pois atualmente nós temos uma ligação entre o Brasil e o Paraguai que é feita pela ponte da Amizade, porém, por ser a única, ela é muito movimentada. Então teve-se a ideia de fazer essa segunda ponte para ligar os dois países e a princípio seria uma ponte que era exclusivamente para ser com a finalidade de uso dos caminhões. Mas segundo algumas informações que eu estava vendo na internet, pesquisando, pode acontecer dela ser liberada também para os pedestres e para os automóveis. Então vamos aguardar aí o final para ver o que o governo vai determinar depois dela inaugurada. Mas vamos falar agora um pouquinho mais de informações e técnicas e também mostrar mais algumas imagens aí da obra para você bem em detalhe, explicar um pouquinho dela para vocês sobre a ponte. Mas primeiro não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações aí no canal e também deixar o seu like no vídeo e compartilhar com os amigos para o nosso trabalho estar indo mais para frente. Bom, falando um pouquinho sobre a ponte em si, alguns detalhes dela, a ficha técnica, ela possui aproximadamente 760 metros de extensão, ela é uma ponte do tipo estalhada, ou seja, você não tem nenhum apoio no meio dela, no vão central dela, somente ela é sustentada pelos estais, que são os cabos de aço, e desse total de 760 metros dela, 460 são de vão livre, ou seja, isso faz com que ela seja considerada, depois de concluída, a ponte com maior vão livre da América Latina. A ponte em si, a parte do tabuleiro ali dela, da pista, ela será composta por duas pistas de rodagem de 3,70 metros ali, aproximadamente, um acostamento de 3 metros e mais 1,70 metros de passeio. A obra tem um custo ali aproximadamente de 323 milhões, todo esse conglomerado ali de obra que será feito da via perimetral e da ponte, esses valores serão financiados pela Itaipu Binacional, que é, para quem não sabe, a usina hidrática de Itaipu, e toda a parte de fiscalização dela é feita pelo DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Falando ali um pouquinho da obra em si, ela já está mais de 70% concluída, é uma obra que foi, vamos dizer assim, até rápida, está agora na parte de colocação das aduelas metálicas ali no vão central, os mastros, a parte do Brasil já está concluído, são 190 metros de altura, e o lado paraguaio ali está em torno de 175 metros, se não estou enganado, que já está pronto, inclusive o pessoal lá na obra trabalha 24 horas por dia, até no dia que eu fui lá, eu estava saindo do marco das três fronteiras, e a gente pôde observar que o lado paraguaio estava em obras ali, direto 24 horas por dia. Bom, explicando um pouquinho ali sobre o funcionamento da ponte, as pontes estalhadas são muito indicadas para você vencer grandes vãos, de uma maneira que você, em contrapartida, tem uma ponte ali muito bonita, vamos dizer assim, na questão ali de estética. A ponte da integração em si, como é que é o funcionamento dela? Ela possui dois mastros principais, um que fica do lado brasileiro, outro fica do lado paraguaio, e nesses mastros, bem na ponta deles, lá no topo, você tem as câmaras distais. Qual é a função dela? É você trazer, você tem uma ligação com a duela metálica, que vai ficar no tabuleiro da ponte, que o tabuleiro, é no caso, vamos dizer assim, é a pista onde você vai passar ali. Nas laterais dessa pista, você vai notar que tem ali as ligações com os estais, que são os cabos de aço, que vão dentro daqueles tubos de PAD, e são ligados nesse mastro principal. Então, a partir dali, você já tem uma ligação desse vão central dela. Mas o que mantém ela em equilíbrio? O que mantém ela em equilíbrio, é o trecho ali, de retaguarda dela. Então, você também vai ter uma câmara distais lá em cima, que vai ligar do mastro, até a parte ali, em terra ali, que você vai ter. Quando você tem uma distância, semelhante ou igual ali, da parte vão esporte, para a ponte da integração, você tem 470 metros de vão livre. Se você tivesse a metade desse vão, também, em forma de vão livre, na parte da retaguarda da ponte, você conseguiria equilibrar, tranquilamente, essa ponte somente com essas duas laterais. Mas, no caso da ponte da integração, você não tem esse segundo vão livre suficiente para você equilibrar a ponte. Então, o que é feito? São feitas caixas de equilíbrio nela. Caixas de equilíbrio, no caso da ponte da integração, são ali de em torno de 23 metros por 25. Então, são feitas como uma espécie, eles vão trazer para um português mais claro. São feitas as caixas de equilíbrio, são espécies de grandes blocos de fundações, são dimensionados para suportar a carga que vai fazer com que a ponte lá no vão central dela fique em equilíbrio. Ou seja, toda a carga móvel, carga de frenagem, carga de desaceleração, carga de aceleração, tudo isso que são variáveis que são contabilizadas no cálculo de uma ponte, você tem que levar em consideração ali para calcular toda a parte de dimensionamento dessa caixa de equilíbrio. Por quê? Vamos supor, a carga de uma tonelada que está lá no vão central dela, na metade dela, ponto, vamos dizer assim, crítico dela, você tem que ter essa mesma uma tonelada ali na caixa de equilíbrio, ou, no caso, com o fator de segurança, você tem até um pouco a mais, além disso, para fazer com que essa ponte mantenha o equilíbrio. E quando você chega no meio dela com um caminhão, com um automóvel, ela não faça aquele movimento dentro de queda ali, de ela dobrar. Então, para isso que são feitos essas caixas de equilíbrio e também a função, essa também é a função do mastro, que é intermediar a transferência dessas cargas. Então, você tem a carga que está aqui no tabuleiro da ponte, na pista, no caso, essas cargas sofrem a transferência das ligações dos estais com o mastro na câmara de estais e, dessa câmara de estais, o mastro faz a ligação com a caixa de equilíbrio. Ou, em caso de uma ponte que você tenha uma outra distância de retaguarda igual, você faz uma outra ligação com essa outra parte da ponte. Bom, quanto à parte de montagem ali do tabuleiro da ponte, que é onde ficarão as pistas, o acostamento e a parte ali dos pedestres, como que ela é feita? Se você for até no marco das três fronteiras e for fazer uma visita à Foz do Iguaçu, você vai notar, até vou deixar algumas imagens aí para vocês também, a parte de retaguarda ali da ponte, que é a parte que fica do tabuleiro que vai do mastro principal para a parte ali do canteiro de obras, essa parte que vai ficar ali em terra, que vai fazer a ligação com a rodovia, essa parte ali é feita o tabuleiro em concreto. Enquanto a parte que fica no vão estalhado, ela é feita em aduelas metálicas. O que são essas aduelas? São segmentos que são montados da ponte ali, todo metálico, a qual você depois apoia com lajes pré-moldadas e coloca ali e forma o tabuleiro da ponte. Eu vou até deixar algumas imagens aí para vocês também. E como é que funciona todo esse sistema? É montado essas aduelas ali no canteiro de obras, depois é utilizado ali até as imagens que eu vou deixar para vocês aí. Eu quero até agradecer ao Paulinho, que é um dos profissionais aí que trabalha nas obras aí da ponte da integração e ele compartilhou comigo aí algumas imagens do processo de montagem das aduelas. Tem-se a montagem delas ali no canteiro de obras, depois ele pronto. É utilizado um equipamento que eles até chamam lá, que ele comentou comigo, que é o empurrante, que vai empurrando essas aduelas até deixar na posição em que ela deve ficar. No caso ali da ponte da integração, ela já está na quarta, colocação da quarta aduela, de 37, que vão compor ali todo o vão central dela. É uma espécie ali de um Lego, que vocês vão montar aí na imagem, que chega a peça pronta ali, toda montada já. Então, esse equipamento faz a retirada dele e vai lá e monta certinho na posição que ele deve ficar dando segmento à ponte. A ligação entre uma aduela e outra é feita soldada, tá beleza? E depois, à medida que vai ficando pronta a ponte, é feito então o estalhamento dela progressivamente, conforme vai avançando as obras. Depois de pronta ali as aduelas, vem toda a etapa de colocação ali da... uma espécie das lajes pré-moldadas, que são colocadas também em sequência, em cada vão que vai avançando ali da ponte. E depois é feita a concretagem dessas juntas, e assim se avança para a próxima etapa de colocação de mais uma aduela. E assim, progressivamente, até chegar ali ao encontro e finalizar a montagem desse tabuleiro principal. Tá beleza, pessoal? Para não me estender muito no vídeo, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. até em breve eu vou estar... vou estar indo lá na ponte de volta, a convite aí do Paulinha, para mostrar para vocês de perto como é que funciona todo o processo de montagem dela e trazer mais detalhes ali direto do canteiro de obras. Tá bom, pessoal? Vou deixar aí as imagens com vocês. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Tá beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!